Macumba, ergue, ergue, pode erguer, eu vejo uma, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, vê se tem macumba ou não Vamos orar agora, vamos? Isso é obra de macumba, ó, quem que tá aqui? Quem que tá junto? Hein? Vem aqui Suave Segure, não toque, não toque, calma, calma, calma Pega o olho aqui pra mim Isso aqui vai começar a sair Tudo, 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 tudo Vamos orar Cadê o olho? Coloca na minha mão Isso O que que a senhora é? O que que é? Amiga? Amiga? É? Vamos orar agora Senhor Tu és poderoso pra fazer Que tudo que não provém de Ti Seja nátima a partir de hoje Começa a sair nas fezes, na urina É em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sim, Deus Vai arrancando também a depressão, Deus Vai Em nome de Jesus Vai arrancando a depressão, vai Vai saindo Vai saindo Vai saindo Vai saindo agora Pelo poder da palavra No abacanço Em nome de Jesus Tu és poderoso Deus Aleluia Aleluia Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba o toque de Deus agora Aleluia Aleluia Isso aí acabou 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 Acabou